Uh-uh-uh, uh-uh-uh, banda sedutora E diz Jesus, a sensação de areias Calmei te conhecer, sou feliz, posso dizer Que nem tudo acabou, e que ainda existe amor Só você que me faz bem, não consigo amar outro alguém Estou aqui a te esperar, a hora que quiser voltar Sofro por você, ah eu sofri demais Você me abandonou, como foi capaz Fico te ligando e você só me evitando Mas não vou parar, até me retornar Até no meu trabalho, todo dia eu me pego pensando em ti Amor Fui te amar demais, agora sofro As lembranças de nós dois, não sai de mim Em ti acreditei, amei Como eu fui bom a cair Nas suas palavras quebrei a cara Mas me levantei Sofro por você, ah eu sofri Demais, você me abandonou Como foi capaz Fico te ligando e você só me evitando Mas não vou parar, até me retornar Até no meu trabalho, todo dia eu me pego pensando em ti Amor Fui te amar demais, agora sofro As lembranças de nós dois, não sai de mim Em ti acreditei, amei Como eu fui bom a cair Como eu fui bom a cair Nas suas palavras quebrei a cara Mas me levantei Fui te amar demais, agora sofro As lembranças de nós dois, não sai de mim Em ti acreditei, amei Como eu fui bom a cair Como eu fui bom a cair Nas suas palavras quebrei a cara Mas me levantei Nas suas palavras quebrei a cara Mas me levantei Banda sedutora Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ser o meu amor Quem se toca Quem se toca Quem se toca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais, a cada dia quero mais Iê, iê, a favorita O dia em Jesus, a sensação de areias Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí, eu nunca te traí Eu nunca te traí, é só ser o meu amor Ei se toca, ei se toca Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais, a cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais, a cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais, a cada dia quero mais O dia em Jesus, a sensação de areias É sedutora Gosto quando você me afaga Minha doce paixão Gosto desse teu mexido Meu amor Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora Da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor Já estou na sua E gosto quando você me afaga Minha doce paixão Gosto desse teu mexido Meu amor E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor Endoidecer Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora Não vejo a hora Da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor Já estou na sua E gosto quando você me afaga Minha doce paixão Minha doce paixão Gosto desse teu mexido Meu amor E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Hoje eu me toquei Não valeu a pena Todo esse tempo Só me usou Achou muita graça Mas o tempo passa E essa palha se acordou Me faz de carretel Mas quero ser seu chão Por isso eu decidi Que essa situação Não vai mudar Se você não mudar Se quiser agora é pra me amar Fica Fica, fica Não dá, não dá Eu quero algo sério Algo pra valer Fica, fica Não dá, não dá Eu quero algo sério Senão você vai me perder Fica, fica Não dá, não dá Eu quero algo sério Algo pra valer Ficar, ficar, não dá, não dá Eu quero algo sério, senão você vai me perder Os moreninhos Hoje eu me toquei, não valeu a pena Todo esse tempo só me usou Achou muita graça, mas o tempo passa E essa palha se acordou Me faz de carretel, mas quero ser seu chão Por isso eu decidi que essa situação não vai mudar Se você não mudar, se quiser agora é pra me amar Ficar, ficar, não dá, não dá Eu quero algo sério, algo pra valer Ficar, ficar, não dá, não dá Eu quero algo sério, senão você vai me perder Ficar, ficar, não dá, não dá Eu quero algo sério, algo pra valer Ficar, ficar, não dá, não dá Eu quero algo sério, senão você vai me perder Ficar, 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 não dá, não dá Ficar, ficar, não dá, não dá Eu quero algo sério, eu quero algo sério, senão você vai me perder E diz Jesus, a sensação de areia Sedutora Durante muito tempo eu tento Finge que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiantar Esse foi a habilitação de ti Teu amor eu já não quero É triste só dizer, mas é sincero Fazer te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Já não sinto nada no meu corpo Quando você me toca E no passado era só te ver Que eu ficava toda rouca É que tu sempre me amaste E em mim tu acreditaste Juro que eu tentei No final evitei Mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas E as juras de amor Mas eu não Não quero mais Não tenho outro Só não posso viver essa mentira Não dá mais Não dá mais pra escrever Não, não Em outros braços Bem seguros Vai encontrar carinho E muito amor Ela te dará mais valor Flores ventes e sinais Mas tu nunca me ouviste Magoavam sem grandes motivos Mas de mim não desistes Mas pra ficar contigo Vou fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Valeu Mari E a gente terminou Aquele sorriso amarelo Só pra ninguém me perguntar Se comigo está tudo bem Pra não me dar vontade Pra não me dar vontade de chorar Fico Fico lutando contra mim Fico tentando negar o fim Quero mostrar felicidade Quero mostrar felicidade Quero mostrar felicidade Doendo Doendo Mas mesmo assim eu nego E tento disfarçar Com um sorriso amarelo Aquele sorriso amarelo Pra disfarçar a minha dor Só pra ninguém me perguntar Só pra ninguém me perguntar Que a gente terminou Aquele sorriso amarelo Aquele sorriso amarelo Só pra ninguém me perguntar Se comigo está tudo bem Pra não me dar vontade Pra não me dar vontade de chorar Fico lutando contra mim Fico tentando negar o fim Quero mostrar felicidade Piso em cima da saudade Tudo pra dizer Que eu vivo sem você Mas por dentro estou Chorando Por dentro estou Sofrendo Mas por dentro estou Gritando O coração está Doendo Mas por dentro estou Chorando Por dentro estou Sofrendo Mas por dentro estou Gritando Gritando O coração está Doendo Mas mesmo assim eu nego E tento disfarçar Com um sorriso amarelo Mas mesmo assim eu nego E tento disfarçar Com um sorriso amarelo Esse foi a habilitação de DJ Me goza E de um Jesus A sensação de areia Não é fácil Não é fácil não Mas você não é de pedra A minha vez chegou em uma hora Eu sei que vou te amolecer Não é fácil não Mas o gelo dia quebra A minha vez chegou em uma hora A minha vez chegou em uma hora Você vai se derreter Seu coração Bate de saudade Vai doer De tanto me querer Seu coração Bate de saudade Vai doer De tanto me querer Vai bater lá em casa toda noite Vai me dar a lua de presente Vai me convidar para o romance E fazer amor comigo diferente Vai bater lá em casa toda noite Vai me dar a lua de presente Vai me convidar para o romance E fazer amor comigo diferente Oh, 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 oh Ah, se vai amor Oh, oh, oh Ah, se vai Ah, se vai É isso que é a habilitação de DJ Me goza E de um Jesus A sensação de areia Seu coração Bate de saudade Vai doer De tanto me querer De tanto me querer Seu coração Bate de saudade Vai doer De tanto me querer Vai bater lá em casa toda noite Vai me dar a lua de presente Vai me convidar para o romance E fazer amor comigo diferente Vai bater lá em casa toda noite Vai me dar a lua de presente Vai me convidar para o romance E fazer amor comigo diferente Vai bater lá em casa toda noite Vai me dar a lua de presente Vai me convidar para o romance E fazer amor comigo diferente E fazer amor comigo diferente É isso que é a habilitação de DJ E Jesus A sensação de areia Tomou conta do meu coração Tomou conta do meu coração Esse amor que eu guardei pra te dar Tá batendo com tanta pressão Tá batendo com tanta pressão Me pedindo No meu corpo No meu corpo eu marquei seu lugar Você é minha respiração Como posso deixar de te amar? Te amar Te amar Te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar Te amar, te amar, hoje eu sei minha vida é te amar O Jesus, a sensação de areias Toma conta do meu coração, esse amor que eu guardei pra te dar Tá batendo com tanta pressão, me pedindo só pra te amar Te amar, te amar, te amar, meu prazer de viver é te amar Te amar, te amar, meu prazer de viver é te amar Você me tem na palma da mão, no meu corpo eu marquei seu lugar Você é minha respiração, como posso deixar de te amar? Te amar, te amar, te amar, meu prazer de viver é te amar Te amar, te amar Sou o seu remédio quando sente dor Se tiver confio, sou teu cobertor A força desse amor só Deus sabe explicar Você faz meu sangue ferver sem parar Te amar, te amar, te amar, te amar, meu prazer de viver é te amar Te amar, te amar, hoje eu sei minha vida é te amar Te amar, te amar, meu prazer de viver é te amar Te amar, te amar, hoje eu sei minha vida é te amar Esse que é a militação de Vigê Vigê Jesus, a sensação de areias Se não me querias, porque me deu amor Você sabia que eu nunca tinha me entregado a ninguém Ninguém, por quê? Por quê? O tempo passou, mas eu não esqueci o que você fazia Eu não desejo pra ninguém Só Deus sabe o que eu passei Ao teu lado, tudo errado Primeiro eu me apaixonei, logo que te enxerguei Segundo, toda noite eu já chorava por ti Terceiro eu já sossegava nos teus braços E quando dei por mim já estava só O tempo foi passando e eu sempre tentando Tirar da minha cabeça todos aqueles planos E quando dei por mim já não pensava em você E agora você diz que quer me ver Vai sofrer como eu sofri Vai chorar como eu senti Não quero saber se agora percebeu Que o grande amor da sua vida sou eu Vai sofrer como eu sofri Vai chorar como eu senti Não quero saber se agora percebeu Que o grande amor da sua vida sou eu Pra me perder Adriana Neves falando de amor O dia dos meus olhos A sensação de areia Passou, mas eu não esqueci o que você fazia Eu não desejo pra ninguém Só Deus sabe o que eu passei ao teu lado Tudo errado Primeiro eu me apaixonei logo que te enxerguei Segundo toda noite eu já chorava por ti Terceiro eu já sossegava nos teus braços E quando dei por mim já estava só O tempo foi passando e eu sempre tentando Tirar da minha cabeça todos aqueles planos Quando dei por mim já não pensava em você E agora você diz que quer me ver Vai sofrer como eu sofri Vai chorar como eu senti Não quero saber se agora percebeu Que o grande amor da sua vida sou eu Vai sofrer como eu sofri Vai chorar como eu senti Não quero saber se agora percebeu Que o grande amor da sua vida sou eu Se não me querias Porque me deu amor Você sabia Que eu nunca tinha me entregado a ninguém Ninguém Por quê Por quê Por quê Seu doutor O dia de Jesus A sensação de areias Não chore mais Sorri Sorri Amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais Amor Eu sou o sol O sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida Eu te peço Por favor Não chore nunca mais Amor Oh Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser sua mulher Eu quero ser sua mulher Te fazer amado Amar Amar Você Até você se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser sua mulher Te fazer amado Amar 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 Você Até você se amar E me amar Calma A sensação de areias A sensação de areias Não chore mais Sorri Amor Amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais Amor Oh Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida Eu te peço Por favor Não chore nunca mais Amor Oh Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser sua mulher Te fazer amado Amar Amar Você Até você se amar E me amar Calma 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 A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser sua mulher Te fazer amada Amar Amar Você Até você se amar E me amar Calma Qual o teu macho de volta, Elisamel? Esse triste nunca foi meu, Lully Banda Sobrega Banda Sobrega E Elisa.com O Dias Jesus A sensação de areia Esse foi a habilitação de vizinho Eu soube pela prima dele Que você era titular Eu tinha destruído o seu lar Desculpa Eu não podia adivinhar Só eu sei o que eu passei Só Deus sabe o quanto eu chorei Quase que desci do salto Mas não me desesperei Ele não te esqueceu Toma de volta o que é teu Agora foi triste E superei Todo meu amor Ele perdeu Aquele homem é seu Ele nunca foi meu Toma de volta o teu homem Ele só fala o teu nome Ele não te esqueceu Aquele homem é seu Ele nunca foi meu Ele nunca foi meu Toma de volta o teu homem Ele só fala o teu nome Ele não te esqueceu Isso não é seu Isso não é problema meu Isso não é problema meu Esse tem a habilitação de vizinho O Dias Jesus A sensação de areia Quando eu sou mega Ele não te esqueceu Ele não te esqueceu Toma de volta o que é teu Agora foi triste Lully Superei Todo meu amor Ele perdeu Aquele homem é seu Ele nunca foi meu Toma de volta o teu homem Ele só fala o teu nome Ele só fala o teu nome Ele não te esqueceu Aquele homem é seu Ele nunca foi meu Toma de volta o teu homem Ele só fala o teu nome Ele não te esqueceu Isso não é problema meu Isso não é problema meu Isso não é problema meu O Dias Jesus A sensação de areia Eu estava precisando de uma moração Eu estava precisando de uma moração Eu estava precisando de uma moração Eu agradeço todos os dias Eu agradeço todos por você existir Minha vida Você existir Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Aprendi a te amar Com a convivência Esperei sem reclamar Sempre com paciência E quando te encontrei Fiz por merecer Não desejo mais ninguém A não ser você Meu corpo é todo selo Faça o que quiser Pois foi Deus que te escolheu Pra ser minha mulher És a razão da minha vida Digo com certeza Nosso amor vai ser mais lindo Que Romeu E Julieta Fala baby Fala baby Fala que me ama Dentro do meu coração É teu nome que chama Fala baby Fala baby Que eu já tô maluco Você é minha razão Você é meu mundo Fala baby Fala baby Fala que me ama Dentro do meu coração É teu nome que chama Fala baby Fala baby Que eu já tô maluco Você é minha razão DJ Jesus A sensação de areias Aprendi a te amar Com a convivência Esperei sem reclamar Sempre com paciência E quando te encontrei Fiz por merecer Não desejo mais ninguém A não ser você Meu corpo é todo selo Faça o que quiser Pois foi Deus Quem te escolheu Pra ser minha mulher És a razão da minha vida Digo com certeza Nosso amor vai ser mais lindo Que Romeo E Julieta Fala baby Fala baby Fala que me ama Dentro do meu coração É teu nome que chama Fala baby Fala baby Que eu já tô maluco Você é minha razão Você é meu mundo Fala baby Fala baby Fala que me ama Dentro do meu coração É teu nome que chama Fala baby Fala baby Fala baby Fala baby Que eu já tô maluco Você é minha razão Você é meu mundo Você é meu mundo Você é meu mundo O dia em Jesus A sensação de areias Sedutora Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer Jesus de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrepentida Porque não falei Você morrindo As frases de amor Que não falei Nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito Desinvolta o seu calor Sua boca é minha Domina minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Ai 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 Boca minha O dia em Jesus O dia em Jesus A sensação de areias Sedutora Sedutora Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo Tá difícil Deixe-me te falar Eu vou fazer Jesus de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrepentida Porque não falei Do seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Eu quero saber Eu necessito Desde volta O seu calor Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Sedutora, sedutora Bidinhos os olhos, a sensação de areias Ah, 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 ah E espartilou A gente fez o amor, mas só do sol Meu corpo desejou, eu fui a opção Nós dois de novo, na mesma cama A gente combinou, que era só desejo Melhor um flashback do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Em meu corpo, eu te presto Tem que ser da minha condição Você fala, eu não presto Só não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Foi você quem me usou, quando eu só quis chamar Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me enganar Ainda tá mal resolvido, querendo voltar Por outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito Você já não manda, aceitou E diz Jesus A sensação de areias A gente combinou, que era só desejo Melhor um flashback do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Você me quer, depois reclama Que é meu corpo, eu te presto Tem que ser da minha condição Você fala, que eu não presto Só não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora É você quem me usou, quando eu só quis chamar Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Ainda tá mal resolvido, querendo voltar Por outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito Você já não manda Foi você quem me usou, quando eu só quis chamar Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama E ainda tá mal resolvido, querendo voltar Por outra pessoa pra te saciar Ser do meu jeito Você já não manda Aceitou desencarnar Esse que é a militação de DJ E diz os olhos A sensação de areias Amiga, eu tô sofrendo tanto Eu já não aguento O coração tá triste, é tanto sofrimento Porque não dei valor a quem tanto O meu amor Amiga, eu sempre te avisei Pra tomar cuidado Sempre achei que alguma coisa ia dar errado Mas você não me ouviu, nunca me escutou E agora chora Mas agora acabou Acabou Pois já tem outra em seu lugar Acabou Amiga, pare de chorar Acabou Isso é pra aprender a dar valor Com ele E diz os olhos A sensação de areias Amiga, eu sempre te avisei Pra tomar cuidado Sempre achei que alguma coisa ia dar errado Mas você não me ouviu, nunca me escutou E agora chora E agora chora A boca triste sem carinho E agora embora Pra Deus mudar o seu caminho Mas agora acabou Porque ele já te esqueceu Acabou E a culpada não sou eu Acabou Isso é pra aprender a dar valor Mas agora acabou Hoje já tem outra em seu lugar Acabou Amiga, pare de chorar Acabou Isso é pra aprender a dar valor A ele Mas agora acabou Porque ele já te esqueceu Acabou E a culpada não sou eu Acabou Acabou Isso é pra aprender a dar valor A ele Mas agora acabou Hoje já tem outra em seu lugar Acabou Amiga, pare de chorar Acabou Isso é pra aprender a dar valor A ele Diz que agora estou com ele Tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse teu jogo tão fechado Fiquei mal Mas de qualquer forma isso foi um sinal E você me fala E você me fala que tudo é normal Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é Se o tempo que dura Ele tá demorando Saudade idiota Só vai aumentando Deus me ajuda Que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número do celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem fotos suas Tem saudade Suas espalhadas Por todo lugar Seu número do celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem fotos suas Tem saudade Suas espalhadas Por todo lugar Você é doutora E diz os olhos A sensação de areias Tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse teu jogo tão fechado Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi um sinal Que você me fala Que tudo é normal Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é Se o tempo que dura Ele tá demorando Saudade idiota Só vai aumentando Deus me ajuda Que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número do celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem fotos suas Tem saudade Suas espalhadas Por todo lugar Seu número do celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem fotos suas Tem saudade Suas espalhadas Por todo lugar Seu número do celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem fotos suas Tem saudade Suas espalhadas Por todo lugar Eu tô pirando Eu tô pirando Eu tô pirando E diz Jesus A sensação de areias Ainda gosto de você Mas não dá Não consigo te esquecer Não paro de pensar Quando você chega Eu viro a minha cabeça E aos poucos Sua voz vai me tirando Do chão Por um segundo Chego até eu ter a certeza De que me ama Mas depois eu vejo Que não Você diz pra mim O que eu quero ouvir Mas não é de coração Eu digo sai Mas meu coração vai atrás Pede por favor Não vai Ai meu Deus Que confusão Eu digo sai Mas meu coração vai atrás Pede por favor Não vai Eu não sei viver Na solidão Por isso eu estou Em suas mãos Banda tornado E diz Jesus A sensação de areias Quando você chega Eu viro a minha cabeça E aos poucos Sua voz vai me tirando Do chão Por um segundo Chego até eu ter a certeza De que me ama Mas depois eu vejo Que não Você diz pra mim O que eu quero ouvir Mas não é de coração Eu digo sai Mas meu coração vai atrás Pede por favor Não vai Ai meu Deus Que confusão Eu digo sai Mas meu coração vai atrás Pede por favor Não vai Eu não sei viver Na solidão Por isso eu estou Em suas mãos Banda lavada E diz Jesus A sensação de areias Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Fora fora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Segue teu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar E diz Jesus A sensação de areias Uma lapada, uma lapada de amor Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Segue teu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo Vai Segue teu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai me procurar Um dia Um dia Esse que é a militação de DJ Nosso relacionamento não está indo bem Precisamos conversar É melhor pra nós dois Porque não se decide De uma vez pra mim Esse teu papo de fingir pra mim já acabou Calma Calma, senta aqui Eu vou desabafar Estou interessado Em outra pessoa Ela é muito linda É especial É capa de revista Sobrenatural Um dia Jesus Já reprendi de ter me entregado a você Só hoje eu descobri o homem que tu foi pra mim Você não vale nada Que tudo que vivi com você Já apaguei do meu coração Pra não sentir saudades Você só enganou Meu coração Perdão Por que Eu reconheço O que eu errei Toda noite eu choro Toda noite eu choro Lembra-me do que perdi Chorar Não vai Acentar os pedaços Quebrados do meu coração Calma Um papel muito amassado Que não vai nascer Como era antes Esse crime de nossa vida de Deus Toda dor de Deus O dia Jesus A sensação de areias Nosso relacionamento Não tá indo bem Precisamos conversar É melhor pra nós dois Porque não se decide De uma vez pra mim Esse teu papo de finge pra mim Já acabou Calma, senta aqui Eu vou desabafar Estou interessado Em outra pessoa Ela é muito linda É especial É capa de revista Sobrenatural Estou um safado Me arrepende Me arrepende De ter me entregado A você Só longe eu descobri O homem Que tu foi pra mim Você não vale nada E tudo que vivi com você Te apaguei do meu coração Pra não sentir saudades Você só enganou o meu coração Perdão, falhei Reconheço que errei Toda noite eu choro Lembro do que perdi Chorar, não vai Pois é, dar os pedaços quebrados do meu coração Como um papel ruim do amassado Que não vai mais ser como era antes Nenhum choro é capaz de consertar o coração de uma mulher maluada Perdão, falhei E diz os olhos A sensação de areias Já faz mais de uma hora que eu estou aqui Em frente a espelho ensaiando uma maneira de dizer Que te quero de volta Sinto tua falta e toda noite antes de dormir E peço em você que você não volta Acaba com essa falta Que aos poucos vai matando o que me faz viver Pra você é fácil me julgar Dizer que está sofrendo Não é só querer voltar Sabe o que eu choro aqui dentro Eu descobri no seu telefone Mulher com nome de homem E você vai me mentindo Prometo Prometo não vou mais te magoar Me deixa por favor Começa do zero Sincero Pra mim o que me fez não tem perdão Me deixa que eu me viro com meu coração Voltar pra mim agora é pegar Na contramão E diz os olhos A sensação de areias Já faz mais de uma hora Já faz mais de uma hora que eu estou aqui Em frente a espelho ensaiando uma maneira de dizer Que te quero de volta Sinto tua falta e toda noite antes de dormir penso em você Porque você não volta e acaba com essa falta Que aos poucos vai matando o que me faz viver Pra você é fácil me julgar Dizer que está sofrendo Não é só querer voltar Sabe o que eu choro aqui dentro Eu descobri no seu telefone Mulher com nome de homem E você vai me mentindo Prometo não vou mais te magoar Me deixa por favor Recomeça do zero Sincero Pra mim o que me fez não tem perdão Me deixe só que eu me viro com meu coração Voltar pra mim agora é pegar Na contramão Pedir Jesus A sensação de areia Se alguma coisa mexeu no seu peito Já saiba que é amor Saiba que é amor Se o seu coração já se apaixonou Maxi show No primeiro dia ele te mandou flores E você gostava E você gostava No segundo dia ele te mandou bombons E você gostou Da frase de amor O tempo foi passando e ele foi te conquistando E você nem sentiu E quando via que ele tava chegando Já ficava diferente Fazendo coisas bobas que só tem fazer a gente Se alguma coisa mexeu no seu peito Já saiba que é amor Já saiba que é amor Se alguma coisa mexeu aí dentro Já saiba que é amor Usou seu coração Se alguma coisa mexeu no seu peito Já saiba que é amor Saiba que é amor Se alguma coisa mexeu aí dentro Já saiba que é amor Ou se o seu coração já se apaixonou Maxi Show E diz Jesus, a sensação de areias No primeiro dia ele te mandou flores E você gostava, e você gostava No segundo dia ele te mandou bombons E você gostou da frase de amor O tempo foi passando e ele foi te conquistando E você nem sentiu E quando via que ele tava chegando Já ficava diferente Fazendo coisas bobas que só tem fazer a gente Se alguma coisa mexeu no seu peito Já saiba que é amor, saiba que é amor Se alguma coisa mexeu aí dentro Já saiba que é amor, luz no seu coração Se alguma coisa mexeu no seu peito Já saiba que é amor, saiba que é amor Se alguma coisa mexeu aí dentro Já saiba que é amor, luz no seu coração Pois no seu coração já se apaixonou Só você que é amor, luz no seu coração E diz Jesus, a sensação de areias Com suas mãos Não venha me tocar Tá tudo acampado Não quero ouvir suas desculpas Pois dessa vez Pois dessa vez Ninguém me disse Pra te perdoar Não vou te dar o meu amor Nem adianta dar explicação Pra mim tudo acabou Você só merece solidão Não vou te dar o meu amor Nem adianta dar o meu amor Nem adianta dar o meu amor Nem adianta dar explicação Nem adianta dar explicação Pra mim tudo acabou Você só merece solidão E diz Jesus, a sensação de areia Eu quero chamar pra cantar comigo Preciso a cena da musa Senhor Que prazer desde minha linda Dividir essa linda canção com você E a companhia Seu musa Arrume suas malas Não venha me tocar Tá tudo acabado Não quero ouvir suas desculpas Pois dessa vez Ninguém me disse Eu vi com os meus próprios olhos Você saindo de um apê Abraçado com ela Naquela hora Eu vi meu mundo inteiro Acabar E aquele lindo sonho terminar Não soube dar valor E ainda pede pra eu te perdoar Eu vou te dar o meu amor Nem adianta dar explicação Pra mim tudo acabou Você só merece solidão Não vou te dar o meu amor Nem adianta dar explicação Pra mim tudo acabou Você só merece solidão Ah, 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 ah Como fui enganada Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Que o nosso lance não pode acabar Foi meu louco passageiro Foi demais Aquele beijo que me deu um tempo atrás Tô com saudade Tô com saudade Por favor, volta pra mim Gato, ensino a você gostar de mim Tenha certezas que não vai se arrepender O nosso lance O nosso lance tem que prevalecer Vem cá, gato Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Ah, 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 ah Vem viver a vida comigo Vem cá, gato Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem cá, gato 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 E eu tenho o prazer de cantar com ele Babison, da Banda Torpedo Obrigado pelo convite, Raíca Isso é ser, doutora Vem cá, gato Vem cá, gato Vem cá, gato Vem cá, gato A sensação de areia Eu te falei Você não quis acreditar Que o nosso lance não pode acabar Foi meio louco, passageiro foi demais Aquele beijo que me deu um tempo atrás Tô com saudade Por favor, volta pra mim Mina, ensino a você gostar de mim Tenha certeza que não vai se arrepender O nosso lance tem que prevalecer Vem cá, mina Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá, mina Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá, mina Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá, mina Vem cá, mina Que eu quero te beijar Vem cá, mina Vem cá, mina Que eu quero te beijar Vem cá, mina 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 Vem cá, mina